Então, o castelo, ele possui vários lados. E cada um vai ter um ponto de vista. A gente vai falar, não, o castelo tem dois lados, dentro e fora. A gente vai falar, tem quatro lados. E está tudo bem, são só pontos de vista. Mas eu quero chamar a sua atenção, e eu quero compartilhar novamente a minha tela, para dizer o seguinte, esse castelo que você está vendo, ele fica no Vale do Loure. O Vale do Loure tem vários castelos, vários castelos. Vários monumentos culturais. E uma diversidade, diversidade de construções. E esses castelos, todos eles, ilustram a era medieval, o renascimento do luminismo na Europa. O Vale do Loure é uma excelente paisagem cultural. Se você nunca teve oportunidade de ir a Paris, a primeira oportunidade que você tiver, que você for a Paris, vai um pouquinho mais adiante, você pega um ônibus, duas horas e meia, você chega no Vale do Loure, para conhecer esses monumentos, esses castelos que existem lá nesse local. E vilas, aldeias históricas, grandes monumentos arquitetônicos. Fábio, por que você está falando do Vale do Loure? O que tem lá de tão interessante? Além dos castelos e da paisagem que você vai poder contemplar, foi lá que nasceu esse cara aí, ó. Esse é o francês, Denis Foyatier. Mas quem foi Denis Foyatier? Ele já está mostrando o francês. Não vamos ver mais. O que é isso?